Olá, irmãos! Estamos reunidos hoje para rezar a Santa Paulina. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Santa Paulina, que pusestes toda a confiança no Pai e em Jesus, e que, inspirada por Maria, decidistes ajudar o povo sofrido, nós te confiamos a Igreja que tanto amas, nossas vidas, nossas famílias, a vida consagrada e todo o povo de Deus. Santa Paulina, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.